E aí galera, beleza? Garoto Verde na área de novo, continuando esse projeto Ixi, fumaça demais, sai daqui Esse projeto de DC Universe Online do nível 1 ao nível 30 Estou aqui ainda com o Garoto Verde versão ninja tecnológico pobre Vocês viram que eu tentei usar o truque ninja aqui de fumaça Mas não é muito certo, não né? Nem eu tava me vendo A gente acabou de entrar na Prefeitura de Metrópolis Ou o que sobrou dela, né? Pra ajudar o John Stewart Eu tenho que falar com ele, na verdade Sei lá, eu tenho que ajudar ele Bom, já vou dar, vou dar o spoiler já Ajudar o John Stewart a vencer o Sinestro Vamos lá Estamos aqui na Prefeitura, pá Muito bonito, muito organizado Belele, brará Aqui já tem um veterano, vou falar com ele Escanei os geradores de luz amarela da Sinestro Corps Ok Desce essa porcaria aqui Tá escaneado, 1 de 4 Ah, mole, missãozinha, moleza Deixa eu falar com o especialista É, eu posso lutar E vim ajudar vocês Tá, enfrentar os Manhunters Barará, barará Tá bom, tia, vamo Let's go Aqui pra vocês, ó Já comecei errado Chega aí, Manhunter, otário 1, 2, 3 Ha! Aqui pra vocês, ó Não, o mais legal é esse aqui Esqueci de ligar meu Trinket, droga Eu causaria dano mais potencializado Ha! Faconado esse Manhunter Uia! Fiz um feat Derrote o Manhunter dentro da Prefeitura Antes que meus aliados Sem que meus aliados morram Legal Mais uma lanterna pra missão extra Aqui tem mais um Nossa, que barulho horrível Essa estática Parecia mais um Gás intestinal Bom, deixa pra lá Ah, mais uma lanterninha aqui Pá A missão aqui pra vila É a mesma coisa A gente vem aqui E tem que desligar as lanternas De... As lanternas verdes E tem que vencer um Lanterna verde Veterano, sei lá Levanta aí, rapaz Acho que tem feat de Recuperar esses sujeitos, hein Vem cá, barril safado Ah, tem mais um aqui, ó Guarda de Honra Levanta Seja homem Quer dizer, CGT Esse cara é qualquer coisa Menos homem, né Quem foi? O que foi, veterano? Você está embaçando aí Eu veteranei a mão na sua cara, rapaz Opa, pera aí Deixa eu escanear essa lanternosa aí Pronto Mais um feat completo Que alegria Aqui tem mais um feat Eu lembro quando eu fiz Meu... Segundo vídeo Descendo a versão online Primeiro vídeo Porrada certa Quem já viu bastante Desses vídeos de DC Sabe o que eu estou falando A gente tentou fazer o feat aqui De... De vencer o... A gente está de vir A gente joga de vilão, né Então Era vencer o Kilowog O Kilowog É o Kilowog? Eu me confundi agora O Kilowog é a lanterna verde E o que é o lanterna amarelo? Ih, caramba Confundi tudo Ah, qual foi, rapaz? Deixa eu falar minha história aqui, pô Pô, o que é o lanterna amarelo, velho? Agora ele escapou o grandão Que equivale ao Kilowog Aqui no jogo Bom, primeiro de tudo Não quebrar essa droga, essa lanterna A gente é vilão A gente tem que proteger ela Mó legal Caramba É o Kilowog E o... Sai daqui, meus filhos Vocês estão me enchendo o saco Por quê? É, já era vocês, ó Pá E agora, hein? Droga, droga, droga O Kilowog E o... Eu sei como descobrir Eu vou lá em Andute Eu vou lá em Legendes Haha Pegar uma colinha aqui Legendes Legendes Jogo safado Aí eu escolho Legendes Só pra eu marcar aqui O vilão que eu quero Ou o herói que eu quero Cadê o cara? Arquilo Arquilo Pô, nem lembrar nunca Arquilo Então tá, a gente enfrenta o Kilowog mesmo Ok, cancela essa droga aí Obrigado Levanta aí Levanta aí, tio Isso vai me dar mais um feat fácil Olha mais um aqui Levantou E eu acho que é o baú do tesouro Não, é na próxima sala Que ele costuma ficar Ah é, acho que o feat é só de dupla Tô viajando Estourou, desliguei É, o feat é só em duplas É só em duos Nada a ver O que eu disse antes O featzinho lá de vencer o Kilowog Tem que vencer ele uma vez Quando ele estiver totalmente carregado de poder Tem que vencer outra vez Sem ele carregar nem a bateria Uma coisa assim É nessa sala aqui No caso não vai ter, claro Porque é só no duro Ah, pilantra Ha! Panacão Achei que isso é muito forte, é? Liguei meu tricot e relógio de pulso Agora já era Oh! Venha Sai fora, rapaz Vai procurar o que fazer Palhaço Ah, o peso ficou ali Que engraçado isso Tá mole Eu vou pegar esse peso aqui E vou jogar em você Toma O peso da luz Otário Gostei disso Eu vou levar mais Já que ele não quer sumir Ah, droga Sumiu Ah, estão me atacando É assim então Venha cá, rapazinho Venha cá Que eu quero de burduar Opa Toma, 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 toma Porrada, porrada Porrada Não, 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 não Deu tempo Se você estiver fazendo o duo Vem cá, tio Que otário Foi para lá embaixo Ah, construto otário Ah, morreu sozinho Explica isso pra mim Tá Se você estiver fazendo o duo Existe um feat De encontrar o ambush bug Nos duos Ele fica aqui, ó Fica aí, rapaz Vem aqui em cima Você vem aqui e fala com ele Em todos os duos Da Da versão básica do jogo O ambush bug Tá por ali Opa Bau de tesouro Sempre bom Uou O que que falta ainda Que eu vi um símbolo aqui O que que foi? Tem que quebrar essa lanterna? Tem nada Ela tá intrometida Aquela Deixa eu desliguei ela Ajude John Stewart Ajudarei Ajudarei Ele está logo aqui sofrendo Coitadinho Oh Cheguei, cheguei, cheguei Cheguei atrasado Mas cheguei Olha o sinistro Olha o bigode do sinistro Olha a sobrancelha do sinistro Olha o olho do sinistro Ele é rosado Igual um camarão, véi É um camarão sinistro O John Stewart Me dá com um farol de milha na cara, hein Olha esse olho verde Olho verde é bonito Mas desse jeito aí Já é meio exagero, né Nossa, que ele tinha o sininho Atrás dele ali, cara Parece uma árvore Um ente, né Ambulante Vaza Primeiro a gente elimina aqui Os capanguinhos Os pé de chinelo Eles vão ficar enchendo o saco da gente O que foi, rapaz O que foi que você está querendo aí Aqui pra você, ó Acabou meu power Lascou-se Não, esse mesmo não Quero acabar com os pé de chinelo Isso é pé de chinelo Igual a arena Fica só de longe, né Na palhaçada O que foi, mano? Aqui, ó Ah, então você quer defender Fique longe das serras Serras construtas de sinistro Não precisa falar duas vezes Ai, ai, ai A lanterna caiu Não é muito burro Sai daqui, sinistro Palhaço Ô, droga Vamos, Jon Stewart Fala alguma coisa, hein, mano Tô aqui te ajudando Na moralzinha Mas tá difícil, hein Vocês lutam mal pra caramba Sai daqui, serra miserável Quero Batendo esse cara Pô, a versão de vilão Na boa É mais emocionante, cara O Jon Stewart faz um escudinho lá Aí você tem que ligar As lanternas amarelas Pra quebrar o escudo E vai chegando mais gente No quebra-pal, tá ligado? Se for só isso aqui Tá bem chatinho Ô Olha que porcaria Tá, né Pimba Atacar o sinistro logo Não pode usar super charge Quase que eu usei Pra ganhar aquele glorioso fit Não usar super charge Não usar cola, etc, etc Fit clássico Dessas missões Antes do meu 30 Vixe, nossa Ele fez um fuzil automático ali Morra, doutor louco Tá, deixa eu levantar Essa galera aqui Ah, sinistro Isso vai acontecer chato Olha, não deixa Levantei um otário Ah, então Você é nervosão Levantei dois Vou ser me batendo ou não E vou levantar o terceiro Não adianta você querer Ha Panaca E agora, hein Nossa, especialzinho Nossa, muito fulera Essa versão dos heróis Na boa, galera Capricharam bem mais Dos vilões Bem mais interessante Do que essa lutinha fraca Que pena Lamento dizer Achei que era bem Compatível Um lado com o outro Não é nada É fuleríssimo Tome Falando em fuleríssimo Minha vida Pra que saça Isso eu já não gostei Repara uma coisa John Steel já caiu Nossa, mano Como assim Como assim, velho Oh, bogei Eu não preciso Vamos fatale Tietchan Sai Sai, serra miserável Sai de perto de mim Sai Eu sei, eu sei Eu tô apanhando Deixa eu só achar um barril De vida aqui De cura Que o negócio Tá feio pro meu lado Ah, que bom Não tem mais Aqui, um aqui Faltava não ter, né Vem cá, otário Oh Fatality em você Pô, tô esquecendo De fazer a gloriosa furadeira, né Cara, o mais legal Fazendo sinistro Não Ele escapou Droga Meu golfe mais divertido Toma aí, Fatality Deixa eu levantar os carinha agora Oh Hahaha Droga Achei que tá distraído Oh, miséria De nós todos Liga, 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 liga Aí Não deixarão eu ligar Então é assim Então Nossa, não vai deixar nem chegar aqui Pô, como assim Sinistro é tudo isso não, cara Oh, bodega Que legal, não consigo levantar Muito divertido Divertidíssimo Você é um ridículo sinistro É isso que você é É um ridículo Ah, eu sem poder tosco Eu vou acabar com você Sua vidinha descendo Sem power Acabo com você Seu otário Ha Lá, 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 lá Vamos lustrando o sinistro aqui Com o alçado É o osso pra cá O osso pra lá Ó, mas deixa eu levantar os caras, pô Que só você levanta a galera aí Levantei mais um Levantei nada Não preciso fazer a gaiola Não, fiz errado Ah Não dá pra levantar esses caras, não Pô, levanta um já cai outro Vai, levanta, levanta É, acho que a história aqui é Não levantarás Ah, quer saber Ó lá, eles caem tudo de novo Ah Cadê o sinistro Eu vou dar uma liçãozinha nele Chega de embromejo Essa missão não é difícil É que eu achei que ia ter algum fim De levantar todos os caras Vencer com eles vivos Sei lá Não deve ter não Pronto, tchau e benção Nossa, na boa, galera Ó, sinto muito Não é porque eu jogo principalmente de vilão, não Mas comparando as duas Fraquíssimo esse lado aqui dos vilões Muito sem graça É só uma luta Como tantas outras A versão dos vilões é bem mais elaborada Bem mais interessante Tá, né, fazer o quê? Só posso concluir e caprichar o menos desse lado aqui nessa missão, pelo menos E aí, eu subi pro nível 25? Ha! Vixe, quebrei o teatro inteiro também Hehe, dei prejuízo Que herói da prejuízo, hein, jovem? Ah, agora tem o filmim Vamos comprar o filmim Filmin, filmim, pipoca Se o frio da imaginação tivesse comido tudo hoje cedo e até pipoca pra comer, então já era Tá falando a história do Sinês quando ele era da Antena Verde Daí ele foi julgado porque ele queria dominar em vez de proteger Tiraram o anel dele Só que ele encontrou um novo poder O poder do medo Medo é forte E aí, galera que acompanha ele Uhum, tá, legal Legal, legal, legal Agora pegamos essa investigação Olha ali o bug Haha Tela flutuando sem mesa pra segurar Vaza aqui Ok, vamos ver os feats conseguidos Nhanhanha Olha, dois skill points, caramba Olha, eu consegui o feat de vencer o Sinês sem tomar cola desacarregável Consegui o feat de passar a missão toda sem ser nocauteado Consegui o feat de fazer todas as missões paralelas E levantar aqueles carinhas e deu o feat também das lanternas lá Na verdade aquele feat não foi das lanternas Foi porque as lanternas eram a missão paralela Desse ar aqui dos lanternas Então beleza Olha que bonitão o lugar, pá Né Pai bolinha Então tá ótimo Terminamos aqui mais uma missão Só alegria Missão mole, fácil Sem complicações Deixamos a delegacia A delegacia é uma prefeitura E vamos agora Pra onde que eu vou Nem sei pra onde que eu vou, pô O que que é isso? Nossa, até a missão nível 1 Pra terminar Explore Metrópolis Chega a ser vergonhoso Então vai Tô aqui mesmo Tô perto Deixa eu ver onde que eu tô Não Tô longe pra caramba Então enquanto eu vou pra lá Essas missões de maquinazinhas do Booster Gold Eu vou ver outra missão pra encaixar enquanto isso Explorar o legado de Wayne Não, explorar o Queensland Não Viajar para Cape Carmine Podre Não Lar do Cilar Não quero mexer com isso Espelho de Narciso Opa, quase meti a cara aqui na garrafa do Brynick Não É Tem ganhar XP nessas missões Tão muito fraquinhas Missões paralelas, não Lá Metrópolis Ah, o City Hall Volta, volta, volta Já tava lá, pô Melhor do que atravessar a cidade inteira E esse aqui dá um pouquinho mais de XP Que ele é de nível 20 já Beleza Agora eu tenho que falar com O Recrutador Lanterna Pra fechar a missão Então tá, vou fazer isso aqui E depois Falar com o Martian Manhunter Xanatal Aí sim vou pra Xanatal Beleza Fazer essas missõezinhas aqui Pelo menos encaminhar pra fechar esse vídeo Pra o vídeo não ficar muito curto também Né E pra não deixar um monte de missãozinha boba pendente também Vamos lá J, M Que é o mapa Tá logo aqui em algum lugar Kiosque 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 Se eu não me engano Ele é aqui pra cima Não é não, é aqui embaixo Olha no mapa ali A setinha laranja Apontando pra baixo Pimba Estamos aí Agora o Booster Gold Vai falar da Prefeitura de Metrópolis Eu nem nunca reparei do que ele fala Não sei se ele fala com os Lanternas Acho que ele fala que os Lanternas estão guerreando aqui Foi eles que quebraram ela Cara, olha o tamanho dessa Prefeitura Marque muito shopping center por aí Que exagero Esse jogo é muito exagerado Muito bem Ah, chamar com a Casa Branca Se for pensar bem A Casa Branca é a sede do governo federal dos Estados Unidos Né Mas enfim Agora pra terminar essa missão Eu tenho que ir Ah Fala sério Ô bodega Eu tenho que ir lá atrás agora Na represa No reservatório d'água De Metrópolis Que chatice Deixa eu só desmarcar aqui O que eu tinha marcado Pra ficar só uma seta no mapa A seta amarela que é da missão Já estamos aqui Vamos lá, né Só alegria E é isso galera Logo logo chega nível 30 Eu tô pensando em usar Ou o Garoto Verde Ou mesmo o Dementol Talvez o Dementol Meu vilão Que já é Já é full tier 5 Tier 5 e meio praticamente Pra fazer vídeos De dúvidas gerais Do DC Né Coisa assim Pra que serve o Isobyte Como funciona Como pega Que dá pra fazer O que são skill points Quais as melhores armas Dúvidas gerais Que vale pra qualquer char Seja vilão Seja herói Seja healer Troll DPS Tank Independente, né Então eu tô pensando Em fazer o primeiro vídeo desse Em breve Falando que são Isobytes E daí Nesse vídeo aí Dos Isobytes Vocês falariam suas dúvidas Pros próximos vídeos Mas comentem O que vocês acham de vídeo assim Aí o primeiro Pelo menos eu vou fazer Com o Dementol Que ele já tá bem mais avançado Garoto Verde Nem se compara Tá bem mais evoluídozinho Evoluídozinho Muito bom E aí dá pra mostrar Mais coisas com ele O Garoto Verde Como eu falei Eu fiz ele só pra chegar Até o nível 30 mesmo Que o pessoal Às vezes tinha dúvida Mas é mole Não tem Do nível 1 A nível 30 É praticamente um tutorial Galera É tutorial Pra você aprender o básico Mas defendeu Rolou Quebrou o barril O que é fit E assim vai Enfim Vamos que vamos Oh Mais alto Dá Mas se você tá com dificuldade Faz as de nível mais baixo Primeiro Pô Tem um monte de missãozinha Aí o cara fica Me ajuda Não passa o chefe Alguém vai lá Matar o chefe Pra mim Para Para Coisa chata Não tem coisa mais chata Que isso Aí ó Você quer entrar No grupo de Caia Leve Não Caia Leve Não quer entrar No seu grupo Tô gravando Brincadeira Brincadeira Ai ai Tá Agora eu tenho que ir lá Na Midtal Police Station Pra entregar essa missão Depois eu vou lá Pra Xenatal Police Station Pra pegar a última missão Dessa linha Última não Próxima missão Com o Martian Manhunter Vamos lá Vai ser nessa aqui ó E depois daqui Eu vou para cá Pra entregar outra E aí Fim do vídeo Só alegria Mas enfim Comentem Comentem o que vocês acham Aí dos vídeos Nessa ideia Que eu tô tendo agora De Desse universo online Eu não sei Como é que vai ser o nome Vai ser alguma coisa Do tipo O que são Por exemplo O que são exobytes O que são skill points O que são roles Ou então Uma coisa assim Descer universo online Conceitos básicos Exobytes Mas na verdade Eu não vou ficar falando básico Eu vou falar coisas avançadas também Vou tentar por exemplo No vídeo de exobytes Falar tudo o que eu sei Que claro que não é grande coisa Eu não sou O dono da verdade Nesse jogo Tem muita coisa Que eu não sei ainda Ou que eu posso ter equivocado Mas tudo o que eu sei Sobre exobytes Né É o primeiro exemplo E a gente pode pegar mais coisas O que é legenda de pvp O que é arena O que são alerts Raids Dulls Challenges O que são skill points E assim vai Como comprar DLC Como comprar assinante Já me perguntaram tudo isso Então pode ser que vocês tenham interesse Eu vou mostrando Né Como resetar a missão Ah Só assinante Como é que eu reseto a missão E assim vai Claro que eu vou tentar fazer vídeos Que mais pessoas perguntem Né As primeiras perguntas mais Concorridas Vamos dizer assim Que mais gente faça Ou do mesmo assunto Eu vou fazer sobre eles Como mudar o style Como mudar o tamanho do char Como mudar o nome Como mudar as cores Como salvar o style Qual é melhor pra minha role Etc Etc Tem muita coisa Muita dúvida Tá Entreguei a máquina A missão na máquina Ganhei 735 XP Essas missões de máquina São as mais fáceis Tá Colecionei 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 Um anelzinho Que tem menos Might que os meus dois Então não vou usar Porcariazinha Já essa aloeba melhora O xo dead robot Melhora praticamente tudo Beleza Só perco 2 pontozinhos de might Mas compensa O louco Compensa muito Briefe Investiguei de corre Não Sai porcaria É Tá Agora Vamos então Para outra missão Que eu tinha visto Cadê 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 Midtown É Esse aqui mesmo Que beleza Ah Quer ver aquela missão Já acho que vou entregar Finalmente a missão Que eu acabei de fazer É isso aí Tá entregue Beleza O que eu ganhei Ganhei um elmo Podríssimo Mas é um style Que eu não tenho Fechando style A gente ganha fit Lembrando vocês Ah e ganhei também Um teleportador Para diamond rust Haste Diamond rust Tá bom Diamond rust Rolou lá em Gotham Todo dia Da marks De pvp Agora sim Vamos para Martin Manhunter Lá em Xenatal Para ir para lá Vou pegar outra máquina No caminho E aí eu encerro Esse glorioso vídeo Né Partiu Acho que na verdade Vou encerrar o vídeo Por aqui Porque não tem o que fazer Eu vou ficar só viajando Atravessar essa ilha grande Aqui de metrópole Chega lá Pegar a máquina Tava essa missão boba É Dá para encerrar o vídeo Por aqui Flinta SZ E aí Flinta Firmeza Oh Tudo voos Deixa eu só ver A distância Que eu estou do esquema Opa Uma collection ali Wow Wow Eu vi Aqui Sabia que tinha visto Não estou ficando doido Ha Beleza Partiu Quem é a Super Gal Who is Super Gal Who is Super Gal Não tem Beleza Para colecionar Dois e cinco Ai que dureza M M Eita bagunzicado M Que que é isso aqui Eu tenho que ir para cá Não pô Que missão que é essa Não é essa não Pô Bem que eu vi que está muito perto Ah droga Isso aqui é a missãozinha paralela Lá da outra Do Blood or Blood Aquela vez que deu pau Na mensagem Queen Land Mirror Mirror Ué Alguma coisa deu errado Aqui nas missões Ah essa aqui Agora sim Porque eu vou lá Para a China Town Pega essa droga Desse quiosque Da loja de magia Da Madame Xanadu Aí eu entro Em Xanadu Para entregar Na delegacia de Xanadu E já faço essa aqui Nível 25 Falar com o Marciano Manhunter Dentro da estação De polícia de Xanadu Sacou? Já vou Unindo o útil Agradável Faz assim então galera Aqui ó Eu vou aqui Pegar o quiosque Beleza Eu vou terminar a missão Então aqui Terminar o vídeo Eu começo outro vídeo lá Já pegando esse quiosque Né E indo encontrar o Marciano Manhunter Beleza Então é isso Espero que vocês tenham gostado Por favor comentem Avaliem O mais importante O que vocês acham Dessa ideia da nova série Desse universo online Com dúvidas gerais Eu quero falar Tanto de coisas básicas Quanto avançado Pretendo falar tudo Que eu sei sobre o assunto Começando com exobytes O primeiro vídeo Vai ser sobre exobytes Para que serve Como pegar Como usar Como colocar na armadura O que são exobytes sintéticos Etc Beleza Então é isso Espero que vocês tenham gostado Por favor comentem Avaliem Até a próxima Fui Fui